A bomba, tá? Eu já usei alguns tipos de bomba, essa aqui é uma bomba chinesinha, eu comprei no mercado livre, mas muita gente comprou, no tempo que o dólar estava um pouquinho mais barato, né? Mas pegava no AliExpress, é bem comum. Tem esse modelo que é uma pretinha, com as duas saídas aqui, uma para cada lado, mas tem uma bem famosa também, que é uma bomba beijizinha, tem bastante gente que usa. Eu já tive uma dessa, não fui muito feliz no uso dela, ela me deu um pouquinho de dor de cabeça, eu acabei abandonando ela, mas tem muita gente que usa há bastante tempo e não se incomodou. E a gente tem também a famosa bomba de máquina, o pessoal usa bastante, eu acho que é a opção mais barata de todas, aquelas bombas de máquina de lavar, se for comprar em casa de refrigeração e na tua cidade, com certeza tu vai achar. Na época, eu já usei uma por muito tempo, ela é bem guerreira, bem parruda mesmo, ela não me incomodou por muitos anos e ela é super barata, eu paguei acho que 20 e poucos reais na época, agora deve ter aumentado um pouco, óbvio, mas é uma opção boa também. Alguns brew shops já estão vendendo ela, essa bomba de máquina de lavar, só que com a cabeça de inox, então isso já evita também de trabalhar com líquido quente em algum material de plástico, então essa é uma vantagem que tem, mas é uma boa bomba. Essas bombas chinesinhas, elas são muito boas porque elas já vêm com rosca, então aqui eu já uso ela, é uma rosca de meia, eu coloco meus engates rápidos, isso facilita demais a vida. Uma coisa que eu recomendo também bastante, falando em bomba que eu lembrei agora, é colocar sempre, 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 sempre uma válvula na saída da bomba. Tem muita gente que quer controlar o fluxo que entra na bomba lá na saída da panela, mas não, cara, a bomba tem que estar sempre cheia, ela tem que trabalhar a fogada e o controle da bomba tem que ser feito na saída. Então, se tu vai usar uma bombinha, cara, dá um jeito de fazer adaptação para colocar uma válvula na saída. E a bomba de máquina que a gente estava comentando, um dos contras dela é que normalmente as bitolas dela, que a gente tem de entrada e saída, elas são diferentes uma da outra e é meio chato de fazer adaptação, então tu vai ter que fazer alguma gambiarra ali, com alguma mangueira, alguma conexão para funcionar. E essas chinesinhas aqui, elas aguentam bem o tranco, são bem fortes e ela já vem com rosca de meia, então isso facilita demais a vida. Tchau, tchau.